Olá! Família, lembrando então as duas regras, tá? Ah, na verdade é uma só, viajei. A única regra é todas as dicas precisam ser infinitas. Não pode colocar um número de palavras. Exatamente, é tudo infinito. Tem que colocar infinito. Peraí, é tudo infinito? Tudo infinito. As dicas são todas infinitas. E eu incluí algumas surpresas pra vocês. Boa sorte. Sozones, minha mãe tá lactante e eu queria mamar o seio dela. Posso? Cara, o coelho tá impossível hoje. Cara, o retorno do Matei Formiga veio mais quente que nunca. Você ouviu tudo num... Mas saiba que o coelho voltou no seu canal. Pobre, coelho, faça o jabai. É, matei formiga. É isso aí. Tamo junto. Coelho, obrigado. Eu tenho um bom negócio. Eu acho que devia aparecer na Twitch, assim, como ad, tá ligado? Aparece só a sua cara falando, matei formiga. E aí, acabou. Cara, eu ia achar incrível. Eu ia achar bom. É o melhor do que qualquer ad. Pede pra sua mãe fazer um picolé, vários picolé, assim, com leite. Aí você revende. Puta merda, para. Cala a boca. Parou, parou, parou. O que é isso? Ô, Gabi, Gabi. Vai tomar no... Mano, eu juro que não é sexual. Eu juro. Gente, mas alguém tá em live, além do coelho e ele não liga, tá ligado? Não, não, eu não tô... Não, não, eu não tô... Não dá, eu... Caralho, mano. Não, eu vou mandar pior. Ó, eu juro, eu juro que não é sexual a pior. Você não pode falar muito, tá ligado, coelho? Você não pode falar. Eu não pode falar. Vexi, escangaço, saudade, bandeirante. Eu consigo pensar em todos. É, não sei se você sabe, está no time azul, querido. Não, mas tem um... Pera, o coelho deu a dica pau? Eu sou do time do coelho? Ah, eu sou sempre do vestígio. Ah, pau. Cara, tamo fudido, velho. Existe a palavra caminho? Não tem, né? Nem pedra. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Pau, pedra, fim do caminho, samba. Entendeu? É um samba. Não, é uma bosta nova. Nossa, fudou. Mano, eu que sou eu não entendi, velho. Eu também não, velho. Vocês nunca ouviram essa música, sério? Meu Deus do céu. Bota brigadeiro, brigadeiro. Mano, por que tem Vinícius aqui? É porque imagina, Vexi, que tem uma dica que ela dá direto em você. Só que Vinícius não é uma palavra que é do seu time, então você precisa tomar muito cuidado com a dica que você tem que dar, entendeu? Falei que tinha uma surpresa aí, irmão. Pera, como assim? Não tem Vinícius para vocês? Tem, cara, tem. Mas por que Vinícius? Porque Vinícius é um nome, é uma carta. Tem razão. Eu não sei porque eu coloquei essa palavra grotesca aí. Me desculpa. Palavra horrorosa. Que bom. Eu vou pedir a Edom na próxima. Ainda bem que meu nome é Vitor Xereca, viu? Putz. Tá, é... A gente precisa clicar em alguma coisa. Talvez cangaço? Você não era vular de Misha Baska? Não, velho. É Vitor Xota, mano. Estufa, gente. Porque na estufa tem árvore e pau da árvore. E se ele estiver falando de pica mesmo? Todo mundo que tem pica aqui, ó. Essa do Gabs não foi ruim. Essa do Gabs não foi ruim. Todo mundo que tem... Não foi mesmo? Ele falou que não é sexual, cara. Eu posso confiar no Gabismo? Vamos, Gabismo. Putz, o Gabismo é forte demais. Parabéns, amor. Boa. Eu não sei as cartas. Eu tentei dar uma dica bosta e a porra da palavra. Eu não tenho culpa de ser muito inteligente. Não, agora você vai adivinhar as nossas. Cala a boca, senão você vai ter que tomar leite da mãe do coelho, filha da puta. Não, se o dela tem enorme, Gabs. Cara, eu vou clicar em Gabs. Clica, vai, clica. Clica que vai dar vez pra nós, vai. Duvido. Pode clicar. Duvido, vai. Eu deixo. Obrigado. Obrigado. É o neto tal que você ainda fala. Vamos lá, vai. Só a dica infinita, né, Félix? Que bonitinho. Mano, isso vai ser uma bosta. Mas por que não apareceu o simbolozinho do infinito? É, eu também não sei. Meio fai, é isso aí. Porque só os inteligentes podem ver, por isso que ninguém é que tá vendo, exceto eu. Entendi, onde eu chego lá? Pra mim tá parecendo o simbolo do infinito. Fala em sinais, porque eu não tô vendo nada. Mentira, tá vendo? Tô falando aqui. Porque a língua de sinais parece jutsu. É verdade, eu devia aprender jutsu. Cara, desde que você voltou com o canal Matemformiga, você tá mais filosófico. Você já parou pra pensar com isso? Não, eu só tô falando merda. Eu tenho que dar uma opção assim, não é mesmo, merda. Ah, na filosofia, né? Quase que é mentiço, velho. Simplesmente o meu cérebro desligou por 10 segundos agora. Coelho, você é coelho só no nome ou você também é coelho? Não, meu sobrenome, não, não, não. Eu sou infarte. Ele é um coelho. Ah, mas não significa nada. Ah, é, apareceu infinito. Tudo dessa lista é quadruplo. Eu acho que são oito dicas, gente. Se você ver meio de lado vai ser oito dicas, mano. Eu acho que é oito. Dependendo da hora da noite, assim, o Gabs é quadruplo. Ó, Gabs. Papagaio. Coelho é quadruplo. Coelho. Boa, quadruplo já é um papagaio. Vinícius. Papagaio é quadruplo mesmo. Boa. Da hora. Papagaio tem quatro pernas. Samba é quatro por quatro, ó. Curupira é quadruplo. Não, curupira só tem duas pernas, só tem o contrário, né? É invertido, mano. Ai, caralho, vai ser difícil. Peixe esquadruplo. Boa sorte, gente. Trigue. A gente tem um consenso. Trigue. Feijoada tem pés? Pude tigrinho, bora fazer uma fosta. Pede feijão, pô. Pede feijão. Vamos de tigrinho, vamos de tigrinho, vai. Eu odeio quando eu tô comendo feijoada e ela sai correndo. Caralho, mano. Papagaio, ele só tem duas garrinhas. Samba não é quadruplo. Bandeira também não é... Saudade, você tem saudade de alguém? Ah, sim, saudade pode encaixar, porque às vezes você pode sentir falta de alguém quadruplo em certos momentos. Eu tenho, Gabi. Eu tenho saudade de você quadruplo na minha cama, filha da filha. Essa é a dica. Para lá, mano. Não pode falar. A partir de agora não pode falar mais nenhum dos Spymestres aí, vai ver. Vx, cachanga. O que é cachanga, mano? É a palavra de Valhalla. É cachanga. Olha, pode ser dentes. É um prato muito popular lá na Amazonas. Mano, só tem isso de quadruplo, amor. Não tem mais nada de quadruplo. Ai, eu acho que é você, amor. A feijoada, pô. Ó, e detalhe, detalhe. Ele falou quadrupedê, não quadrupedês. Então pode ser só um mesmo. Eu acho que é aquele. Pode ser um quadrupedês. Caraca, mano. Olha lá, mano. Não dá, não dá. Vamos chutar mais um, chutar mais um. Olha que vida do mapa. É muito poderoso. Não fui eu que chutei. Não tem como. Vamos chutar mais um. Cara, quadruplo de tendentes. Ele tá impossi... Obrigado. Ah, que bom, que bom. Que bom que ele tem dentes, né? Coelho, tenta botar o cifronzinho do infinito aí, vai ficar legal. Tá. Eu gosto. E eu sou o Gojo. Fechou? Você é o Gojo? Não, não gosta, não. Você é uma palhaça Gojo? Vocês viram o meu bolo de aniversário, mano? Que era do Gojo, do Jujutsu Kaisen. Eu achei mó da hora. Eu só vi metade. Então, isso que eu achei meio estranho. Eu pedi o corpo inteiro e mandaram só metade. Não entendi. Que doideira, não. Porque a outra metade... Eu não sei. Deixa eu ver. Bolo de quê? Bolo de... Bolo? De Gojo? De amendoim. De onde vocês são, pra eu saber o lugar que cada um nasceu? Ó, Brasília. Diadema. Ai, eu apertaram meu narizinho, vai. Tá, Brasília, Diadema. É, Sapucaia. Sapucaia, Rio. Eu sou do Sul, mano. Pior lugar do Brasil. Você é Floripa, né? Não, Bonaera, Camboriú, mano. Merde cidade. Mas, perdão aí quem mora aí, mas... Bx. Fala, meu mano. De onde tu nasceu? Eu nasci da barriga da minha mãe. É um cara muito engraçado de Vx. Eu adoro aquilo, né? Eu vou dar uma dica pro Vx, então. Será que eu fui cagado? Aham. Tá bom. É, a tua mãe teve que tomar kitia pra você. Não assiste tão merda que você é. Peço perdão. Obrigado, amor. Eu agradeço. Não, não. Falei pra você, mano. É, só uma palavra, né? Só pode uma palavra. Cara, eu só acho que vocês são babacas, mano. Que existe barriga de aluguel, tá ligado? E a inclusão. Mas, mano... Não tem dinheiro pra pagar essa barriga. Como que... Por exemplo, eu queria morar num... Uma barriga, porque o PT1 é mó caro. Ó, a gente alugar em São Paulo é caro, mano. Até porque é mais espaçosa. A barriga é maior também, tem mais espaço aí. É, não tem espaço aqui em São Paulo, velho. Tem. Ó, uma palavra. Tá. E se eu for de Taubaté, mano? Aí, caralho, você tem que pagar mó grana pra alugar aquela barriga, né? Só pode duas se ela tiver hífen. Mas só não pode incluir hífen em duas palavras que não existem, entendeu? Capitalizar até os fetos, mano. Depende, Suzane. Isso é preconceito linguístico. Acho que eu não adivino aqui. Preconceito linguístico. A língua, ela se adapta... A língua, ela se adapta de acordo com a cultura. Então, assim, posso colocar o hífen. Se todo mundo entender, a mensagem tá entregue e a língua foi completa. É igual o beijo na boca, né? Que a língua se adapta de acordo com a sua boca. Exato. Beijo na boca, é com a língua, é com a língua, é com a língua, é com a língua. Tem parede lá, tem tijolo lá. Tem pessoa chamada Vinícius lá. Fiz o L, nice. Faz o L, faz o L. Ô, Vexis, eu vou te dar a honra de você clicar no seu próprio nome. Vai mesmo? Vai. Obrigado, Vexis. Yes! Eu falei, mano, papagaio. Tem papagaio no Ibirapuera. Curupira deve ter no Ibirapuera de noite. A Ju é de São Paulo. Tijolo da parede. Eles acendem a luz à noite, eles dão brigadeiro lá, o pessoal vendendo. Relaxa, Ju, eu tô atrapalhado mesmo. O caldo tá de chapéu de Natal. Para de falar, Gabs, eu tô lactando, Gabs. Não, vou chupar seu senho. Cara, vamos fazer, vamos evitar piadas com fluidos humanos, por favor. Não, piadas com fluidos, não. Nenhum fluido. Aí mais, tá? Pode ser refrigerante? Eu vou fumar toda a pedra do mundo. Eu posso fazer uma piada com refrigerante? Refrigerante pode, né? Pode. Uma vez a minha mãe, ela tava grávida, ela começou a sair refrigerante, mano. Tá ligado? Do nada, assim, da... Mano, e minha mãe só bebia Pepsi Black e nasceu eu. Outro dia eu coloquei gás hélio na água pra ver se virava refrigerante e eu saí voando. Por três dias. Meu sonho é primeiro, igual o Eduardo. O que tá acontecendo hoje, cara? Como que a Coca Zero tem um valor acima de zero? É, não faz o menor assim que... Capitalismo é foda. É foda, é capitalismo. É porque... Ou funge, vamos mandar... Na verdade não é zero. É porque é 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. É tua vez. Eu sei que é minha vez, cara. Eu tô pensando, desculpe, lá em nerd. Então, como que a Coca Zero tem coisa na garrafa se é zero? Não devia ter nada, né? Porque a Coca Zero... A gente não era o Coca, né? É verdade. É, não tem nada. Já sei, moleque. Propaganda enganosa. Aliás, por que o personagem deles lá tá com o gol de Papai Noel e o nosso não? Eu não sei. O Calvo tá de gorro, mano. É pra esconder, mano. Tá ligado? Ah, não tem que esconder. Ele tem que se esconder. Ó. É que quando é a nossa avenida fica com gorrinha. Quando é você e você se esconder. É que, na real, o Fuji vai mandar a palavra da carta preta. Ele vai. Eu duvido. Olha lá. Litoral. Ela mesmo. Ó, pode ser samba, né? Pessoal sempre to... Pelo menos eu sempre vi o pessoal tocando samba na praia. Pode ser papagaio. Um curupe. Um assunto na praia. Você tem com papagaio, ó. Mano, litoral, papagaio voando lá na... Não, não é possível. Sei lá, uma praia de Santa Catarina, eu penso, tipo, como é o nome daquele, Armandinho, mano. Que samba. Não, então, é que, tipo, o pessoal que eu andava, tipo, tocava mais samba e tal. Eu gosto de Armandinho, é bom. Mas a maioria é outras coisas, né? Depende da região, não é não. Cara, eu acho que eu entendi o Manifújo. Bom pra você. Souzones entendeu. Então é Souzones a dica. Parabéns, Souzones. Tá, vamos primeiro, samba. Fica quieto, Souzones. Samba faz sentido. Samba faz sentido. Vamos, samba? Vai. Porra. Eu clico ou você? Eu clico, vai. Tá? Ó, cachaça. Normalmente você é cachaça. O pessoal deixa a cara lá na praia. Por favor. Vapor, garoto. Não fala cachaça, mano. Por favor. Por favor. Cara, é o Souzones ali aparecendo. Agora é a tua, coelho. Você vai meter a cara. É, então, então, tá meio difícil, mas assim... Tamo junto. Tá bom, então. É isso aí, galera. É, achei profundo. Bravo. Eu e o Vx, quer ver? Eu e o Vx. É isso aqui? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui. Tá, eu acho que eu vou ter Vx. Eu acho que vocês vão errar. A gente é os mais desinvocados daqui, né? Cara, é porque ele fica sempre falando não grita, Vx não grita. É, ué, o Vinícius é mais safe. Você quer ir no Vinícius? É, vai Vinícius. Nossa, velho. Ele é o Vinícius. Eu acho que é eu também. Eu acho que eu também. Ah, não. Tem a fileira inteira de vermelho, mano. Que bom, velho. Boa, coelho. Eu cliquei. Caralho, eu até parei aqui pra se foda. Vamos lá. Tudo é o Vinícius? Não, cara. Eu, hein. Viu? Você entendeu a graça do Vx do Vinícius? Um era carta azul, outro era carta vermelha. Não perguntei. É. Meu nome é Walter Xochota, gente. Pelo amor de Deus. Qual é, mano? Que isso? Sep do Vx Skoligabs. Olha aquele registro. Que coisa bonita, mano. Cara, é verdade, né? Agora que eu vi, vocês estão com o nome tudo certinho, bonitinho. Só eu que estou errado ali. E o Suzanes tem gozo no nome. Não entendi. Isso que o cara fala pra não fazer mais piada com o fluido. O cara faz essa. Cadê o fluido? Eu falei o que a gente... Mano, eu ia falar aquilo ali que está escrito. Se bem que gozo não é necessariamente fluido. Não tem que você gozar. Claro que é, porra! Não, é gozar. É um verbo, é uma palavra. Sim, exato. Falam de você gozar legalmente falando. Você pode gozar algum documento. Qualquer coisa envolvendo o tipo de mando, eu agradeço o que você está aí, entendeu? Eu estou tentando mudar o vod com... Áudio. Obrigado, Vx. Isso é o ar, velho. Sou do Zane. Não, é meu cachorro, mano. Aqui, ó. Esse aí é o cachorro. Esse aí eu ia reconhecer. Parece um artigo. Fuji, você tem 10 segundos. Fuji, você tem 9 segundos. E o Pimenta? Fuji, você tem 8 segundos. Fuji, você tem 7 segundos. Pode ter, mano. Pode ter. Ô, Fuji, enquanto eu estou fazendo, você não fica pensando ou eu sou arrombado? Feliz aniversário para o Solzones e eu só mandei esse recado porque ele me deu dinheiro. É isso. Quem mandou? Guilherme Pimenta. É isso aí, ó. Você merece? É meu aniversário e eu quero o meu presente. É sempre bom fazer aniversário, né? Você não merece, Solzones. Nossa, eu vou mandar um vídeo para você, Solzones. Vou parar de fazer aniversário, mano. Vou mandar um vídeo para você depois. Folclore, tá. Ok. Kupurira. Kupurira. Caralho, eu faço aniversário no mesmo dia que eu nasci. Ah, não. Imagina se uma tal caísse numa sexta-feira 13. Eu juro que eu falo que é exatamente um. Que vinte linda. Ó, vamos às outras dicas, amor. Eu já vi pessoas procurarem no calendário. Se bem que não tem quantidade, mano. Cangaço. Cangaço tem a ver com folclore? Cangaceiro? Não, né? Não tem nada a ver. Não. Que fofinho. Luz, brigadeiro. Gozar também é atribuído à felicidade. Utilização do legislativo. Gozar de direitos significa utilizar seus direitos. Eu acho que... Assim, pode ser... Beleza. Ué? Pera, não entendi. Silenciou uma mulher? Eu fiquei com medo. Desculpa, machismo. É que eu fiquei com medo da gente errar e acertar. É, não. Eu ia falar. Podia ser garoto. Porque tem a ver com curupira. Garoto. Né? Parabéns. É verdade. Podia ser também. Porque o folclore da Grécia Antiga tem o garoto lá. O Graves que chama o garoto de garoto. É, sim. Eu toquei o louco. Ah, se for em Minas Gerais, pode ser qualquer uma dessas palavras aí. Não, eu já tô fudido. Eu sou mineiro e eu tô querendo clicar em tudo. É, mas você já passou. Pelo menos não vai precisar clicar em você aqui. Vamos ver. Trem. Vapor. Pô, eu posso chamar, sei lá, ó. Aquele trem lá, sabe? Sim. Aquele trem de mascar. Aqui, ó. Aquele trem lá que você faz com feijão. Cara, pera, pera, pera. Cara, pera, pera, pera. Não, feijoada é muito mineira. Pô, eu acho que é luz. Sabe por quê? Porque eu acho que ele deve ter pensado na estação da lua. É, faz sentido. Cara, é verdade. Ele é paulista. Ele é um puta paulista, viu? Um puta paulista. Vamos clicar? Vamos clicar? Eu vou clicar. Vai tá prender? Ai, caralho! É, caralho! Não é mesmo? O cara entende de paulista, meu. Meu, meu. Eu moro em santa, né, meu? Eu dou, eu dou, eu dou 500 reais se alguém chupar junto. Ô, vestidos, você que mora em paulista, meu, existe uma estação bandeirante? Puxa vida, meu. Assim você me enferra, né, meu? Também se foda, né, meu? Já saímos por cima. Ah, de foda, meu. Vamos embora, meu, que agora eles vão ter que jogar muito, meu. Isso não foi, xerofóbico, tá? Não foi, meu. Beleza, falar do trem de mineiro não foi, né? Quem falou do trem de mineiro é você mesmo. Rosa, eu! Eu falei pra chutarem na Ju, falei, mano. Tá, peraí, calma aí. Isso aí, Ronaldo, isso aí, Ronaldo, xinga ele. Goma rosa, goma rosa, goma chiclete é combinado com rosa. Vai, amor, chuta você. Se não for, a gente culpa você, vai. Yes! Ai, cacete, Charles, pode ver. Tem alguma outra, Dudu? Fizeram goma de meascar, mas goma de mamar ninguém faz, né? Eu fiz um brigadeiro rodo na região do Rio de Janeiro. Eu acho que é mais safe a gente tentar ir na próxima, amor. Eu tô sentindo o que é. Tá sentindo que é garoto? Você tá sentindo garoto? Por que você clincou? Por que? Não era pra clincar! Mano, era só... Fui de número, eu ia escrever. Por que você clicou, né? Mano, eu quase falei que cangaço era do Folkóris, mas eu fiquei quietaço. Mano, eu tava sério! Tá bem, Sozônia, ainda bem. Nossa, amor. Eu tava sério. As palavras, velho. A galera usa muito... Mano, litoral. Litoral era cangaço, velho. Não, calma lá. Litoral? Calma aí. Litoral? Litoral? Não, pera aí. Você já virou alguma coisa do litoral do Nordeste, mano? O tanto de coisa que tem do cangaço, velho? É, mano, definitivamente o Fuji não se ajuda. Ah, não, ô Fuji, você tá ligado que o Brasil é banhado por litoral, tipo o Brasil inteiro, literalmente. Não, eu vou falar do que eu sei, mano. É, mano, eu vou falar do que eu sei, mano. Mas você não fudiu. Puta que pariu. Nossa! Nossa! A gente vai ter que entrar em... Fudiu pra caralho. É, isso aí vai ter um... O pior que tem o seu Madruga ali, mano. Coelho teclado já é nosso. O Gabi sabe que ele começa. Sim, eu tô pensando caldo. Fala aí, fala aí. Coelho teclado. Escreve aí. Coelho teclado é vermelha. Eu tenho que respeitar ele pensar? Não. Eu vou pra pista exalando a Malbec. Eu também. Coelho teclado. Coelho teclado. Caipirinha Vinícius. Nossa, mano. Ô, pelo amor de Deus, mano. Essa aqui. Não, quase que coisa que foi errada. Ó, os caras sendo convidados pro fim de ano. Sozones, Caipirinha, Vinícius. Bebida. Caipirinha. Mentira. Não, mentira. Não pode. Não, não é mentira. Nem fudendo. Será? Ah, mano. Isso aí vai ser a maior snaipada da história. Ô, Ju. Eu tocava bêbado quando eu era adolescente. Então pode ser banda. Você é puta. Com a manhã... Com a manhã da... Caraca, mano. O que é que é isso? Ai, caralho. Eu me queimo ver de tudo. Não, não. Nem fudendo. Não. Calma. Guaraná, Guaraná. Será que vamos? É, única bem-vinda. Que pariu, cara. Caralho. Boa. Que handicap do caralho, jogo. Ele podia ter escrito líquido. E daria. Que handicap do caralho. Nossa, vou ver se vai ter que usar pra Deus ver aí, tá? Nossa, eu tomei meu cu. Eu sei. Eu não vou te julgar. Eu não vou te julgar porque é muito difícil jogar contra Gabs. Amém. Amém. É muito difícil mesmo. Ele é muito bom. Amém, Gabs. É, é melhor você acertar. Meu pau no seu ouvido. Não, não. Isso daí é estúpido. Ó, pior que a gente pegou essa manhã do VX agora, mas o dia inteiro. Perguntei, meu pau no seu ouvido. Eu perguntei, meu pau no seu ouvido. Eu já nem escuto mais, Gabs. O dia inteiro, Gabs. O escorregou e foi parar um tempo. Eu parei de escutar por causa disso. Não cheira, cara. Meu avô morreu disso daí. Caralho. Vou parar de falar isso. Ele morreu, cara. Ah, mas meu avô já morreu. Então tá de medo. VX. É o VX. Ele é o melhor do Brasil. Que sonho. Ele vai mandar palavras pros seus amigos. Por favor, Betito. Eu quero acertar 10. Por favor. Eu quero acertar 11. Por favor, Betito. Eu quero acertar 3 palavras. 3 palavras para coelho. Ó, manda aquela lá fugindo. Betito. Nem sai. Você para de usar drogas. Você tá com pouco neurônio. Olha o tempo. Tá pensando muito aí, VX? Eu tô pensando. Cala sua boca. Não esquenta a cabecinha. Olha a mensagem, hein? Eu jurava que foi bisse aqui na minha live, velho. Eu jurava, mano. Eu olhei rápido. Betito. Cadê a palavra? Cheque. Ô, Souzoni. Vamos pressionar nosso amigo inteligente. Eu acho que ele sabe fazer. Vamos, VX. Eu sei que você é capaz. VX, você consegue. Você tirou 10 na aula de física da senhora Humphrey. Mas ele não dormiu com ela? Não, ele não é. Ele é virgem. Esqueceu. Olha a mensagem, hein? Aqui, peraí. Eu não vou tomar essa merda, não. Mas, VX. Parem de dar pix pro VX. Trio. Caralho, eu tenho tempo para pensar para mandar essa palavra. Peraí, peraí. O Trio, geralmente... Vai tomar no seu... Ok, ok. Para pra pensar. Vamos lá. O Trio... Banda, pode ser. Pode ser o Trio, Souzoni, VX e Coelho do Gurizões da Galáxia. O problema é que tem Fujinuma também. Então, o quarteto... É. Pamonha, não. Vinícius, Capivara. Ela, geralmente, tem família. Aí tem um bebezinho, mas eu tô brisando. Ó, ó. Gabi, eu acho que o Trio... Ele coloca Gabi, Ju e mais alguém. Mas eu... Você concorda que banda pode ser Trio? Principalmente banda punk? Cara, o pior de tudo é que pode. Esse que é o problema. O grindei, né? Será que eu clico? Cara, olha, eu gostei tanto da tua argumentação que eu deixo tu clicar. Vai, bora, vai. É, porque, tipo, Ramones, Grindei... Ah, aí... Puta merda, mano. Puta merda, vamos coelho. Era isso mesmo. Tá, vamos lá. Que coisa triste. Agora, lareira, limusine. Limusine cabe muito mais que Trio, então não é. Saci, saci, ele só tem uma perna e é ímpar. É, não, acho que eu vou ficar devendo. Dois braços e uma perna, né, mano? Ah, pera, pera. Eu sei, eu sei o que é, eu sei o que é, coelho. É o trio de burros, Gabs, Ju e Fuji. Será? É. Ou, ou... Tá, presta primeiro no Gabs, então. Tá, Gabs, porque ele é sempre o primeiro de tudo. Gabs é sempre a resposta, vai. Na real, ele é tanto burro quanto inteligente. Ele é incógnito. Clica nele? Ele é a Santíssima Trindade. Clica. Ai, meu Deus. Não. Não tem problema. Coelho, coelho, coelho. Eu já sei a próxima. Não tem problema. Fechou. Pode ser o trio de zagueiro. É isso. Tá, tem tamanduá, dinossauro, dependendo do dinossauro, capivara. Não, coelho. Não. Não, a moça não, a moça não, não. Eu achei o filme ontem, eu achei o filme ontem com ele. Ah, eu sei, é o cara que vira morsa, o Tansky, eu tô ligado. É o Tansky. O que que é o Tansky ontem, não? A gente é chioso, hein? Caralho, vocês assistiram, mano. Eu nem sei do que vocês estão falando, irmão. É um filme que, sabe se entopéia humana? Não, é possível. É, só que em vez do cara grudar um no cu do outro, ele transforma em uma morsa. Porra! Ele começa cortando as pernas do cara. Tá, você, peraí, você tá me dizendo, então, que alguém se deu o trabalho de escrever, depois levar pra uma produtora, depois reunir dezenas de pessoas pra gravarem, e depois de fato gravarem, gastando dinheiro, pra fazer um filme que eles transformam a pessoa numa morsa. Sim. E o orçamento não é barato e o filme é muito legal. Inclusive, ele começa com um podcast. Pior que eu acho bom o filme. Sempre acredito em que eu sou o filme. É engraçado, cara. É que, assim, é pra maior de idade. Crianças não assistam nunca. Ele é bem... Eu não considero ele um filme muito pesado, não, porque eu já vi um filme pior. Não, não, mas mesmo assim, a mensagem é pesada. Eu acho que o filme é mais comédia, velho. Sim. Mas é pesado, a criança não assiste. É aquele terror, sabe? Será que ele vai pensar? Será que ele vai combater o gato? Se parar pra pensar, o Leôncio é uma morsa, não é? E o Leôn, ele é um cara que não enxerga a cor. O Leôn é uma meia morsa, porque ele é um Leôn. Ah, ele é um morcego. Cara, a dinossauro depende, né? Se for um T-Rex, não é um quadruped. É, mas ele pode ser um... Mórcego. Eu acho que é melhor clicar no dinossauro. Ele não tem imagem. Então vamos de Tamanduá? Qual é o primeiro? Não sei, eu tô com medo. Tá, vou no Tamanduá, você vai na Capivara, velho. Pode ter. Tá. Tá. Cara, que handicap bosta, velho. Meu Deus do céu, não é porquê. Coelho. Cara, que handicap merda! Cara, você entendeu, né, Sivanis? Porque eu me fodi. Mano, dinossauro, eu penso em T-Rex. Ele é... Ô, Vx, vai pra próxima dica, que eu já tô ligado a qualquer trio, tá? Pode ir pra próxima. Cara, que... Meu Deus, cara, não é possível, cara. Little. Tá, ele foi pra próxima. Fuge. Puta, mas o problema, cara, é que a minha primeira dica também tinha a ver com o Lethal, porque, ô, 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 coelho, se não era Gabs, então significa que é o outro trio. O outro trio é eu, você e o Vx. Ah, mas aí é muito específico. Tipo, eu tô pensando em Lethal. Lethal usa o teclado pra jogar. É um game de PC. Mas eu tô indo muito longe. Ah. Ah. Futebol tem o trio das agas, geralmente. Posso clicar em mim? Posso clicar em mim? Claro. Ah. Eu... O Lethal, a gente sempre jogou com o Fuji também, certo? É, e o Vx. Não, pô, eu tô excluído dessa porra, desse Lethal agora. Então, a gente clica no Vx primeiro? O Vx é mais importante que o Fuji. Tô clicando no Vx, tô brincando. Mas será que o Fuji... O que é isso? A gente termina daqui a pouco, tá? Eu acabei de terminar um relacionamento. Ó, 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 o Fuji, só pra mostrar como eu gosto de você, eu vou clicar em vocês, ó. Ó, coloquei meu dedo em você aqui. Ó, eu posso clicar em teclado, porque é um jogo de PC. Mas o futebol também é forte, ô, Solzoni. Por que o futebol é forte? Porque, porra, tem o triângulo mágico, tem a zaga, porra. Era quadrado mágico, era quadrado mágico. Ah, não, eu não sei forma geométrica. Tá bem, Gabis. Alguém que tá girando um curvo mágico aí, parecendo o caralho. É só eu mesmo, mano. Tá, vai no futebol, então. Vai, vai, vamos lá, vai. A gente precisa de magia, ponto. Ah, ficou assim. Tá bom. Pelo menos tiramos essa. Eu acho que o teclado pode ser. Ah, parece ser surmalho. Gabis, ansiedade é bom... Jogo? Jogo, tá. Teclado. Falando que ele escreve... Jogo pirata. Jogo pirata, faz sentido. É possível. Não é possível. Cara, se for isso, eu vou te ontar muito. Não é possível, irmão. Quem é handicap do caralho, velho? Tá, e tem um também do... A gente não sabe, a gente não sabe, né? A gente usando referência da infância, eles... Jogo pirata teclado. Ó, pode ser também eu e Vinícius aqui, né? Eu acho... Eu não sei quem que é esse Vinícius, tá tudo bem. Será que é o Vinícius Jogos? Deve ser algum otário, hein? Vinícius Jogar Jogos? É um moleque que fica mutado às vezes, agradecendo o chat, ganhando dinheiro. Demora pra dar ready no jogo. Ah, tá, entendi. Você quer ir em pirata? Tá, você vai em pirata e vem teclado, velho. Não é possível. Não é possível, cara! Não é possível. Ok, muito bom. Tá, será que a gente clica? No Vinícius Jogar Jogos? Ou em mim. Que, né, eu jogo coisas. Mas eu também não sei se é da dica, né? Ó, sendo amigo de vocês, não precisa. Vocês vão acertar na próxima. A gente vai ter que acertar três. Vai ficar tudo nas costas do VX! VX, eu falei pra aquele do Letral você dar outra dica, hein, mano? É, vamos tacar lipão na bunda do VX aí, mano, vai. Puta merda, cara. E aí, VX? Vai ter que juntar as três em uma palavra. Olha, o lado bom é, se der certo, você vai ser o mais épico de todos, tá? Mas se você não der certo, você vai ser o mais otário de todos. É tipo um 880, assim. Ou tu é incrível, ou tu é cocô. É, xixi. Botineiros. Você conseguiu resolver aí esse cubo mágico? Não é o cubo mágico, é o cubo intensivo. Vai tomando o cubo, o cara, ele dá as dicas e faz o cubo mágico ao mesmo tempo. É impossível jogar contra ele, seus ondes! Ele é muito forte! Amém! Calma, eu confio em você, VX. Sabe o que significa que isso se dobra inteiro e dobra de novo? Isso é uma aprovação para você, VX. Mas ele precisa ficar de porra. Ah, ele tá acunhetando o negócio ali. Eu acho que isso daí é ansiedade, gato. Eu tenho ansiedade. Não perguntei? É possível isso. Eu sou ansioso, seu burro. Mano, o burro é só diminuir o tempo do relógio, caralho. Ah, vive em câmera lenta aí, ô imbecil. Mano, o VX, o VX, ele vai. VX. VX. Tá entendendo? VX, a gente fica. Mas, ó, ó, tu manda duas, a terceira a gente chuta. É porque eu já vou pensando enquanto você tá pensando também. Ó, e ele tá apunhetando o cubo dele. Não foi uma frase sexual. Vou bater na minha cara. Microdas. Microdas. Vocês sabiam que FNAF é uma franquia de jogos? Ah, não. Eles lançaram um jogo novo no Roblox hoje. É isso que eu ia falar agora. Mas aí eu pensei, ah, eu vou falar uma... Ai, quebrei meu cubo. Peraí, deixa eu montar de novo. Parabéns, ainda bem. Eu tô grato. É assim, esse movimento que tu fez. Eu tô grávido. Não perguntei? Mano, e eu, eu fui... Eu fui no bar com uma mina, nunca tinha nem beijado ela na boca. Aí ela catou e falou, Daqui 14 dias eu tô... Meu período fértil. Eu fiquei pensando, Mano, como que eu vou plantar uma semente? Longos. Longos. Podemos ir. Posso falar uma coisa? Pode ser longo. Pode. A mina, você vai botar um feijãozinho, tá ligado, nela? Eu tô fértil. Ela virou... Na minha cabeça, ela virou uma terra. Cara, peraí, só um segundo. Só um segundo. Depende, se ela virar adubo, depende do contexto, né? Ela tá fértil, não é terra? Que é fértil, caralho. Qual coisa? Você vai plantar sua sementinha nela, mano? Ah, o que que é isso? É linguagem sexual que ele tá falando. Não, é. É linguagem sexual que ele tá falando de sementinha. Vamos focar com ele. Nós temos um problema muito grande aqui. Eu acho que limousine é longo pra caramba. Limousine é longo, então eu vou clicar. Clica. Eu acho que cacho pode ser longo. Não tem como, cara. Cacho é um negócio assim pequeno. É cachinho de uva. Mas é porque, tipo, o cabelo cacheado, ele parece pequeno, mas ele é enorme. Pode ser. Pode ser longo os cachos, que tem até música, gente. Exato. É verdade. Pode ser. Clica aí. Agora, a gente... A morsa tem um dente longuíssimo. Tem, tem um dente longo. A serra, a serra se for uma paisagem serrana é longa, mas eu acho que ele não foi tão longe. É verdade, a serra é montanha, né? É, mas eu acho que ele não foi tão longe. Eu acho que morsa tem dentes longos, né? Pamonha é milho, não Vinícius. Tem um pão grande? Lareira pequena, saci, não tem nenhuma perna pequena. Mano. Pode ser ou o Vinícius ou a morsa. Cara, olha... Qual é maior? O dente da morsa ou o pão do Vinícius? A gente pode pedir para manter a solução. Aí não vai jogar nenhum dos dois Eu acho que a gente entrou no concurso da morte E aí? Quer clicar? Não, tu clica nesse Vai, joga Juga o pau do Vinicius Eu vou no minha mãe mandou, tá? Minha mãe mandou Escolhe o pau do Vinicius Vai botar o Vinicius Vai botar o Vinicius É sobre coisas grandes Ah, não, a gente já definiu que o Membro do Vinicius é pequeno É verdade Minha mãe mandou Eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolhi esse Não, vai que é no Vinicius Não, tá, Morsa 3, 2, 1 e Morsa Tá, tudo bem, tudo bem Tudo bem, assim A gente tinha tudo pra perder Cara, se for Vinicius eu vou rir tanto Se for Vinicius eu vou chorar de Se for Vinicius eu vou rir tanto Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Se for Vinicius eu vou rir tanto Se vocês fossem no Vinicius eu ia perder muito Caralho, Souza Eu achei que era, que era, que era, que era tipo É, não era pra falar Então Eu ia falar assim Eu vou ir longe E aí os seus olhos falando Eu acho que ele não foi tão longe Mano, imagina a cara do Vinicius nessa hora Mas, 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 mano 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 O nosso raciocínio foi incrível, cara E a gente se protegeu do pau do Vinicius Que é pequeno Cara, ô, mas, ô, vou te falar Tava fácil pra caralho pro Gabs, hein Nossa, ô, caralho Nossa, que pariu Viu? Agora é Espera aí Esse é o desempate? Ô, Souza Você esqueceu de entrar ali, tá? Viu? Perdão A canta preta é bomba É o desempate, então Ó, essa a carta preta foi Eu tô leque-leque Por que tem Vinicius de novo? Mano, por que tem Eu tô leque-leque Eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando a Malbec Eu tô leque-leque Cadê? Cadê? Manda Manda no peito do pai Ô, Coelho Faz uma live só com uma targa pra... Pera aí, tá botando errado Nossa, eu vi aquela mina pelada na Twitch Meu Deus Muito louco, né, velho? Gostosa Qual, qual delas? Porque tem várias ali, mano É uma que fez uma live só com duas targa A três da PNG É, Bruno Os Anjos? Sei lá, mano Você que decora essas coisas, hein? Eu falei o nome da minha ex Porque eu tinha falado gostosa É uma piada É uma print line Genial, Genial Pariu, velho Eita, porra Tá, vamos lá Fui Caralho Que letra Eu só queria que você soubesse Que teve handicap de novo, hein? Que merda Pera aí, pera aí É sério? Com o doutor Ah, e esse handicap Tá parecendo um Solzones arrumando desculpa Não sei Falcão, sabão Fantasia Poeira Mas vai com o teu tio, idiota Por isso que eu tô falando Eu acho que é o primeiro condutor Sim, então vamos condutor Vamos condutor Let's go Condutor Você quer laser? Você acha que laser faz sentido? Espectro não faz sentido Avalanche, adesivo Bomba Não, não tem nada a ver com eletricidade Rancho Cachaça Parada Parada cardíaca Gabs Que você acorda com eletricidade Prau, prau Oi O ele é elétrico Ó, ó, ó Escuta Adesivo de eletricidade O Gabs Gabs Como que liga a luz na Amazônia? Assim, ó Você quer em parada? Parada cardíaca? O Gabs é muito forte Quando alguém tem uma parada Ó, louco Caralho, ele é muito forte Supremacia Gabs permanece O cara é o alien x Ele é o alien x Mano, o que aconteceu com o Gabs, velho? Ele é o alien x Ô, 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 Suzanes Ele foi O Gabs Vai fazer uma faculdade alguma hora Pra você ficar nerfado, cara Não, odeio estudar Eu gosto de Eu gosto de batata Só Você tem que ser nerfado, cara Cara, o Gabs Ele é perigoso, velho Ele é perigoso, irmão Ele é muito perigoso Ô, Souzas De que tirota? Tá, não vem com a inteligência, não Meu antivírus falou Que meu tempo de proteção acabou Fudeu, amor Agora que vai saquear ele? Mineiros, mineiros, mineiros Fudeu? Eu tenho saudade de minerar na Amazônia Amazônia Poeira tem Mineiros? Vx Velho Eles vestem fantasia lá Eu sou mineiro Sou mineiro Eles usam sabão em Minas Os cachorros Ai, porra Se for sobre Minas Qual foi? É porque assim Pode ser sobre Minas Gerais Ou sobre roedores também Porque todo roedor cava Se ele meteu um rancho Pega aqui já Ó, o cachaça mineira Tal Ó, é isso Vamos primeiro no Vx Mineiros tem narizes Então E aí Por que você colocou topeira? Por que você colocou coelho? Porque é sobre mina Mina é um buraco no chão, amigo Não, mina é aquele bagulho que explode Ou aquela mina Não, mina é depósito de esperma Cara, pior que você fala um negócio que você Nossa, velho Ah, velho Mano, eu não consigo cortar Você sabe, né, coelho? Não, mas tá tudo bem Vai vir no meu nome E a galera sabe o que é humor Topeira Ó, sabe sim Pra caralho 2023 Pessoal sabe muito Ju, você ficou ofendida? Aham Eu fiquei, mano Ela tá chorando, cara Eu tô chorando Eu tô chorando no chão aqui, mano Então pronto Vocês não falam no lugar da mulher A mulher é que fala no lugar dela Vocês falam Então vamos lá É sobre mineiros E aí, cachaça Puta, meu Mano, eu tenho um tio de Minas Que ele ama Dá muita poeira, né? Não, vamos em cachaça Dá em cachaça aí, então Pode clicar Não, eu já cliquei naquele Teu nome, seu arrombado Ah, então beleza Eu cliquei em cachaça Aí, ó Quem é o mineiro aqui? Eu Cara, mas Você fica falando aí de Ah, velho Você fica falando das coisas Mano, mas eu não queria falar Não, mano Mas a cachaça mineira é conhecida, viu? É, eu chutaria cachaça Pior que foi mesmo Mas assim, eu iria mais pela questão de mina Sem um buraco Então por que você não foi? Ele ficou falando aí de espermas Porque você se perdeu na questão líquida do assunto Terra Então, exatamente Você não devia ter feito isso Let's go Aí, o avalanche O coelho Peraí, peraí Vamos com calma Pueira É, terra Mano, o rancho pode ser um pedaço de terra É um pedaço de terra Amazônia também Deve estar xingando a gente pra caramba Poeira, mano Poeira Ele tá enfiando o dedo no cu dele, mano Dele próprio Não, não Não fala sobre orifício Eu não posso falar sobre orifício E você não fala sobre orifício Eu iria de avalanche, mano É fluidos Vamos de avalanche? Vamos de avalanche Ah, eu acho que era poeira e rancho, mano É, mas a Amazônia também Ô, gente Vocês estão bem pra caramba Parem Eu ajudei vocês É porque a gente é o trio dos Buda O neurônio é compartilhado aqui, entendeu? Burro, burro Você tá no time do Gabi Cara, ele fica dando atenção pro time dos outros, mano Entendeu? É foda, cara Eu tô com um a menos Agora deu caralho mesmo, viu? Tá bom, vamos lá, VX Deu a pouco, fudeu foi tudo Fala comigo, VX Cara, ele falou mineiros Podia ser simplesmente VX e Vinícius Você adivinha? Pode ser? Eu sou mineiro Nossa O gado Meu pau no seu filho Você perguntou assim Tá, então a gente tem Vinícius no time, né? E detalhe que é mineiros Então pode ser Vinícius Pode ser VX Pode ser a coroa que também é mineira Pode ser Gabi Porque fala que quem já parece mineiro Pode ser sabe o que é mineiro Literalmente você tem que usar bomba Porque tem uns rochedos tipo obsidian Matei Ah, não Matei com o Vinícius E formiga O falcão mata os outros, não, mano? Coloca o formiga Coloca o formiga A poeira pode matar Dependendo Vamos lá E aí, Vinícius Você acha que é o outro? O mineiro? É, a gente precisa chutar um também O que você acha que é o outro mineiro? Capoeira Bahia Falcão é da natureza Bomba Godzilla Ah, vou clicar no Vinícius Vocês me julgam Cliquei no Vinícius Era Vinícius Você clicou o caramba Olha o nome Eu cliquei também Escolheu Olha, olha Coelho Escolheu Eu cliquei ao mesmo tempo Me desculpa aí, viu? Se eu tenho um ping aí de... Ainda bem que você é mineiro Vai tomar no... Vamos lá A gente precisa chutar um O que você chuta? A gente precisa passar... A partir de hoje eu odeio Mano, não é possível que o Gabi seja Vamos clicar no Gabi? Não é possível que ele... Não faz sentido Não, não É só chutar Quem você chutaria dessas palavras? Ele já teria... Ele já teria dado O que é, mano? É esse momento Não chuta não, mas chuta Se ele tivesse... Parabéns, Luiz Cara, por que você clicou, velho? Eu sou intenso Eu ainda falei, mano Que ele só podia... Que ele já teria dado Alguma dica sobre o Gabi Eu sou intenso Mas era a Ju Que era a mestre Ele não sabe as palavras Olha, era Amazônia mesmo Era Amazônia mesmo Olha, tá vendo? Mano, se a gente filtrasse Amazônia Tá, Souzones Desmulta e me xinga, por favor Não, não Não tem nem energia Quer sortear os times? Sorteia os times aí É, nosso time tá muito forte, né, mano? Muito forte Não, tem gênios aqui, velho Ah, posso pedir uma substituição, então? Eu com uma ideia lá com outro time lá e... Eu quero dizer aqui, ó Olha quem clicou em todas as palavras, Souzones Ele só clicou em cachaça e ele errou Você clicou na preta Cara, você não deu nem tempo de eu clicar em alguma coisa e se arrombando Você não foi clicando em Gabi Você não tem opinião, bixis Você não tem opinião, bixis Vai te cuder, mano Esse estudo argumento foi meio ruim Porque você clicou na preta também É, vai tomar no... Racistas